Oi, hoje a nossa receita vai ser uma torrada para o café da manhã, uma receita super rápida. Antes de iniciar, eu quero pedir você para deixar o seu like, deixar o joinha, compartilhar nossos vídeos na nossa rede social e se não for inscrito, inscrever no nosso canal. Eu vou utilizar aqui essa baguete, que é uma baguete pequena. Vamos começar. Vou cortar ela aqui. Então vai ser uma torrada, tá? Para o nosso café da manhã. Então vamos ensinar aqui. Vou cortar na espessura da preferência de vocês, tá? Cortei tudo aqui e agora vamos para os temperinhos. Ó, aqui nessa tigelinha eu tenho uma colher de sopa de manteiga. Eu vou adicionar agora uma colher de sopa de azeite de oliva. Estou usando esse daqui, da marca do supermercado. Vou adicionar agora quatro dentes de alho. Eu vou, ó, só que ele só trituradinho. Vou colocar direto aqui. Vamos triturando aqui. Vou deixar aqui do lado e vou cortar o cheiro verde. Estou usando salsinha e cebolinha. Aqui. Fresquinha. Ó, terminamos aqui. Vou colocar essa manteiga que eu estou utilizando, ela é com sal, tá? Então vocês utilizem ela com sal também. Vou colocar pimenta do reino. Que é a gosto. Vou colocar só uma pitadinha aqui. Isso. E agora vamos misturar tudo aqui. Bem misturadinho. Ó, mexer aqui. Agora vamos passar nos nossos pãozinhos. Vamos fazer aqui uma linha de produção, né? Ó, vamos passar aqui. Ó. E vamos colocando lá no tabuleiro. Eu já estou colocando no tabuleiro direto que eu vou utilizar pra assar. Aqui. Dos dois lados. Vamos lá. Ó. 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 E vamos passar no último ano. Vamos tirar a ropinha do tacho. E vamos passar aqui. Agora é só levar pra assar até dourar. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Não, acabei de tirar do forno. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Olha esse barulhinho. Ó, deixa eu pegar a faquinha. Olha. Como que fica crocante. Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.